Olha só o perigo que uma gatinha correu depois da desatenção da dona, a gata em cima do carro. A Bruninha estava em cima do carro quando a mulher saiu pra ir ao mercado. Sem perceber a presença do animal do teto do carro, a dona vai embora e a gatinha ficou firme lá em cima. Aflito mesmo só o cachorro que estava na rua e latiu pra alertar, mas sem resultado. E acredite se puder. E se quiser, a dona da Bruninha só percebeu a situação ao voltar das compras. Mas a boa notícia, deu tudo certo. Bruninha não se feriu, esse caso veio de Intumbiara, lá em Goiás.